Boa noite, noite quente, está muito legal hoje. Agradeço então a EOM Logística pelo convite. Eu acho interessante nós nos reunirmos aqui para discutir, debater esse tema. Estava comentando agora há pouco com o professor Nicolas que há uns 10 anos essa parte de logística cuidava muito de operação, não era tão estratégica. E hoje quem trabalha com a logística realmente precisa conhecer. Nós vamos abordar um pouquinho então o que é a logística, como a logística está reagindo. Eu vou trazer um tema bastante atual e o que pode acontecer depois da crise econômica. Então eu botei de propósito essa figura aí, que ao longo da palestra nós vamos conversar um pouco sobre isso. Se posar hoje na terra um ET e a gente disser para ele que isso aqui é uma borboleta, ele não vai acreditar. Porque é algo fixo, não voa, é feio e é parado ali na árvore. Então vocês vão entender o porquê. Objetivo e foco, como é que a logística está reagindo, quais os nossos desejos, experiência pessoal e as nossas estratégias para melhoria. Ações para melhorar a logística. Algumas coisas de como ela está reagindo. Então esse é o nosso objetivo aqui. Então vamos chegar no final dessa conversa com algumas ações, algumas propostas de o que a gente pode fazer para melhorar. Estudos mostram que a nossa crise afeta seis pessoas. Quem são eles? Vocês sabem, não? Vou revelar agora. E aí? Olha o filósofo que escreveu isso. Não é ou não é? O que é melhorar? Vocês não querem estar melhor amanhã, não? Levanta a mão quem quer estar melhor amanhã. Todo mundo, né? Pois é. Eu coloquei um copo d'água. Então a gente pega uma água contaminada e vai trabalhando ela. Vai filtrando. E ela vai melhorando. Certo? Filtra, pega uma água que não está tão legal, até ela ficar potável. Mas minha dúvida é, é o suficiente? Numa crise? Só tirar a cabeça para fora d'água? Só melhorar? Vocês acham que é suficiente? Não. Eu não acho. Acho que nós temos que a transformar e não melhorar. Tá? E o que que é transformar? Transformar água em vinho. A gente não melhora. Ou pior, o vinho transforma em água. A gente não consegue. Mas a gente precisa transformar. Então, numa crise, só melhorar não é suficiente. A gente tem que transformar. E como é que a gente transforma? Entrando nos desafios. Aqui começa a coisa a ficar ruim. Isso vocês veem todo dia no jornal e na internet. Eu peguei a safra de grãos no Brasil, nos últimos anos. Aqui a gente tem 220 milhões de toneladas, essa última safra. Gente, desculpa se é um pouquinho quebrado o gráfico ali. Vocês vão entender. Aqui era 166 e hoje é 220. Aumentou 38% em 4, 5 safras. Como é que a logística vai reagir a isso? A logística reage assim. Perdendo grão no caminho. Aí eu fui buscar. Pô, mas falam tanto perda de grão. O que é isso? Para que serve? Aí falam especialistas aqui. O IBGE falou em torno de 10%. Aí o que é 10% de 220 milhões? Aí eu peguei e fiz uma conta. São 22 milhões de toneladas que a gente perde todo ano no transporte. Aí o que são 22 milhões de toneladas? Alguém sabe? Não. Eu não sei. Eu comecei a pensar. O que é isso? Aí transformei em caminhão. São 578 mil caminhões. Que a gente perde todo ano. Aí eu também não sei o que são 578 mil caminhões. A gente não consegue nem pensar, gente. Quando olha 100, 200, mil, vai daqui até o centro de Curitiba. O que são 578 mil caminhões? Fiz uma outra conta. São 11 mil quilômetros, um atrás do outro. Vai do sul do Brasil até a ponta lá em cima na Uapá e volta até a metade. Tudo isso nós perdemos todo ano na safra. Será que é suficiente melhorar? Tem que transformar. Mas eu tenho o santo grau. Eu tenho a solução. Vou mostrar para vocês. Trens. 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 Mas eu dobro uns 3, 4 anos seguidos para recuperar um pouco essa quantidade de vagões. Então, em 96 nós tínhamos 3 mil vagões produzidos por ano, só que é só um raio-x, 300 vagões de passageiros e zero locomotivas, tá gente? Isso em 96, como a gente estava. A parte, no caso de portos, uma coisa que me surpreendeu, quase 60% dos nossos portos transportam grãos. 60% é grão, gente. Então, olha o drama. Caminhão com problema, estrada com problema, trem e chega no porto, vamos supor que a gente resolva asfaltar, colocar trem, vai chegar aqui e vai ter problema. E aí? Essa foto aqui é boa. Perdas nos portos. Aí eu fui atrás desse número. A gente tem 250 bilhões por ano de perda. Segundo o Banco Mundial. Nos nossos portos aqui, tá gente? Dá para fazer bastante coisa. E quais são os nossos desejos? Quais são nossos sonhos, então, para transformar esse casulo em uma borboleta? Parar de perder grão no caminho. E como parar de perder grão no caminho? Como é que a gente faz? Afinal, eu respondo. Mais ferrovias. É o nosso desejo. Aqui quem trabalha com logística, já pensou ter bastante ferrovia. Um porto, olha que foto bacana. Porto moderno, mais portos, modernos. Eu vi uma reportagem sobre movimentação de contêiner nos nossos portos. A gente perde para N países, é piada. Não só do tamanho do porto, mas pela própria movimentação. Eu não vou nem entrar no custo. Se vocês são especiais, vocês conhecem. Então, daqui a pouco, eu apresento para vocês a nossa solução para esse problema. É uma solução simples, mas difícil de implementar. Mas é simples. Eu prometo para vocês que é simples. Experiência pessoal. Vocês vão começar a ver uma parte da história, uma parte da resposta para essa sinuca de bico que nós estamos na nossa logística no Brasil. Para falta de caminhão, para falta de trem, para falta de porto. Então, eu trabalhava em uma empresa que fazia tratores, fazia follow-up, programação, todo dia era assim, telefone, direto, pedindo peças para o fornecedor. Todo dia. Estresse. Tinha um maluco lá na nossa empresa, que se chamava José Normélio, que era um gringo de Caxias, que era o nosso presidente. Ele vivia dizendo, um dia nós vamos chegar a 100 milhões de toneladas nesse país. Nós fazemos 40, 50 milhões de toneladas de grãos todo ano. E ele dizia que um dia nós vamos chegar a 100. Eu olhava para a cara dele e disse, velho, é louco. Como é que ele vai chegar a 100? Nós estamos em 40, 50. A Argentina faz 60. Isso há uns 15 anos atrás. Ele dizia que nós vamos chegar a 100. Vocês viram os números ali, nós vamos fazer 200 e 20. Nós realizamos esse número. Mas ele vivia dizendo isso. Eu não acreditava muito, mas tudo bem. Aí um dia ele me chamou na sala dele. Cara, nós estamos com problema. Tu não está cooperando aí com os 100 milhões de toneladas. Está na tua mão. Como assim, senhor? Não, está na tua mão, cara. Tu não está fazendo tua parte. Nós tínhamos 2 mil tratores no pátio, faltando peças. 2 mil tratores. Culpa minha. Não conseguia tirar peças do fornecedor. Era um horror. Uma confusão. Imagina a pressão que estava na minha cabeça. O presidente me chamou, né? Eu era um follow júnior, né? Quem sabe o que é follow? O presidente da empresa me chamou. Alemão, resolve esse troço aí, cara. Fui eu lá para o fornecedor tirar peças, não sei o quê. Só que não resolveu. Resolveu aquele dia lá, se fez 1.800 tratores, resolveu e tal. Na outra semana de novo no fornecedor. É aquele estresse todo, né? Quem trabalha com isso sabe. E eu, qual era a minha missão? Não parar a linha. Não podia parar a linha. Essa era a minha missão. Programar fornecedor e fazer follow. Aí apareceu um mentor que me deu uma ideia. Como resolver isso? A peça que faltava era uma peça que fazia parte da roda do trator. Era uma peça com rolamentos, com parafuso, cheia de montagem. Peça toda complexa. A gente tinha que comprar o parafuso, comprar o rolamento, comprar a capa, comprar não sei o quê, comprar o cubo. Era uma confusão. Sempre uma peça faltava, faltava a narinha. E esse mentor, essa pessoa, que era um consultor, deu uma ideia. Cara, você tem que agregar valor. Cara, você tem que agregar valor. E o que é isso? Agregar valor. Daí a gente transformou aquele monte de sucata lá numa peça única. Então a gente pegou um especialista que fazia cubo de roda de trator, e que comprava tudo e fazia gestão. Mas a especialidade dele era fazer aquele cubo. Então a gente agregou valor. Então já estou dando uma dica para vocês, de como a gente pode driblar os problemas de porto. E no final tem a resposta. Só no final. Mas a nossa colega que vai falar sobre a parte contável, a gente tem que cuidar com isso. Porque um monte de peça ali, a gente transforma em uma peça maior, muda a classificação fiscal, tem que cuidar com esse detalhe aí, senão a gente paga mais caro. É ou não é? Estratégias. Então vamos para algumas estratégias que estão acontecendo no país. O que está acontecendo, tá? Futuro das ferrovias. Aqui é o que a gente produz hoje. Então são quatro vezes mais vagões. 3,3 vezes mais vagões de passageiros. E era zero, lembra? Lá em 96, zero locomotivas. Hoje são 250. Então já melhorou muito. Então tem uma capacidade instalada para isso. Basta investimento. Empresa para fabricar tem. Ok? Aqui os portos. Então tem o Porto Santos, que pode passar 15 milhões de toneladas. Tem o nosso Paranaguá. Vou mostrar esse gráfico rapidamente, que não é intuito. Mas a resposta para isso está aqui. Agregar valor. Parar de perder a soja no caminho. Transformar a soja em frango. Transformar a soja em gado. E transformar o gado em carne. Transformar em leite. E agregar mais valor, transformar em iogurte. Que não vai ter iogurte caído pelas estradas. Para transportar também, nós da logística vamos ganhar mais. Para transportar. Valor agregado. E não só grão. Então é esse o segredo. Que nós temos que fazer no Brasil. Várias cooperativas no Paraná, são cooperativas de 4, 5, 6 bilhões de faturamento. E ninguém está se atendo muito a isso. A gente fala muito do transporte de grãos. Mas tem muita cooperativa, inclusive aqui no Paraná, de 5, 6, 7 bilhões de faturamento. Que eles estão transformando. Eles sabem que mandar a soja para o porto, que tem que mandar e tal. Tem a China comprando. Não é o suficiente. A gente tem que transformar essa soja, esse milho, em algo mais caro. E o Brasil ganha mais. Então essa é a solução. Simples. Que já estão fazendo, mas que demora. Então a gente tem que ter consciência disso. Parar de mandar para fora a comode. E agregar valor. Criar marca. E tem muita gente já fazendo isso. E está gerando emprego e tem um gap. Para quem precisa, quem quer mudar de carreira, quem quer buscar alguma coisa diferente, tem muita cooperativa buscando funcionário qualificado. Muita cooperativa contratando Ernst Young, por exemplo, para a auditoria. Botando SAP. Precisando de gente que entenda de SAP, de sistema. O difícil é que quem mora em Cotiba é longe, mas a oportunidade está lá. E é entender de supply chain e cadeia de suprimento. É isso. A gente aplicar os conceitos de supply chain e cadeia de suprimento logística, nós saímos desse entrave. Nós vamos continuar exportando soja? Sim. Vamos continuar exportando milho? Sim. Mas menos. Muito milho e muita soja dentro de frango. Dentro de gado. Dentro de uma lata de leite. E não só o grãozinho. Então é isso. Só uma frase para finalizar aí. para melhorar a produtividade do país. Não sei se vai abrir para perguntas agora. E aí? Cadê o coordenador? Seu Jorge? Agora? Passou meu tempo ou não? E aí? Coordena aí. Vai abrir para perguntas agora? Então tá. Perguntas sem respostas, por favor. E aí? Concordo com o que eu falei ou não? Ou discordo tudo? Então aqui para discordar também, né? Vamos lá. Vamos perguntar aí. E aí, Alexandre, não vai fazer pergunta? Ferrou. Eu sei teu nome, né, cara? Não, amanhã a gente resolve. Lá na empresa. Não se preocupe. Nada? Então tá bom. E aí? Concordo ou não? Esse é o caminho? Então tem aí uma possibilidade importante de oportunidade para nós. As cooperativas estão aí pedindo gente qualificada. Gente de logística, comércio internacional, químicos. Eu fui numa feira semana, bem interessante, lá no sul. Lá no Rio Grande do Sul. A cooperativa é que fatura 1,5 bilhões. E é das pequenas ainda. E agrega muito valor. Transforma grão em frango e tal. Aqui a Cevale fatura... Não sei se alguém conhece Cevale. Levanta a mão aí. Cevale. Não, vocês não valem. Quanto que é o faturamento deles? 4,7 milhões em 2015. Então, 4,7, gente. E aí? Tem a Comigo também. Se não me engano é 6. Tem a Lara. Que aumentou 19,7% do faturamento deles no ano passado. País caindo 3, 4, eles crescendo 20. Lá é, acho que é 3 ou 4, uma coisa assim. Eu somei as top 10 no Paraná. Gente, acho que dá quase 20 bilhões de faturamento. Oi? Coamo, né? A Coamo tem produto próprio também, né? Então, esse é o caminho, gente. Daí a gente deixa de ser um país exportador de comode e passa a agregar valor. Só que tem que tomar cuidado. Certo? Os altos palestrantes vão falar um pouco dos cuidados que nós temos que tomar nesse caminho. E aí? Passamos? Opa! Não faz pergunta difícil, tá? Você não acha que as indústrias têm um pouco de receio nessa questão de estar investindo em produtos com valor agregado pela falta mesmo de logística do país? Eu concordo contigo, tá? Mas, na minha opinião, tá? Eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que o pessoal tá numa sinuca que não... É aquele negócio de empurrar no penhasco, sabe? Não tem pra onde ir. E eu tô vendo isso em outras áreas acontecendo também, de agregação de valor, que outros países fizeram, né? Eu concordo contigo que eles têm um pouco de... E tem que ter muita visão estratégica também, às vezes não tem. Por isso que falta... Não gosto de falar mão de obra, tá? Mas falta gente qualificada. Sim. Tem uma quebra de um paradigma que realmente a gente construiu conforme a especificação. Então, eu acho que aí tem uma mudança enorme de fazer multimodal, de fazer porto perto de aeroporto, toda uma série de coisas que até agora o objetivo não era esse, não era fazer eficiência. Era mais fácil ganhar dinheiro com ineficiência. Eu acho que aí vem um Brasil novo interessante. Lógico, precisa de 10 anos, 15 anos, mas que mude a rampa já é um tremendo ganho, né? E uma tremenda construção de um país novo. Tem algumas... A gente tem um cliente lá na empresa, lá que tem... Ah, tem que fazer a conta, mas é mais de 20 mil hectares. É imenso, sim. Então, ele tem oficina, tem um centro de treinamento, tem quase uma universidade dentro da fazenda dele. Troço de cinema. E leva avião para lá e conserta avião na própria fazenda, as máquinas, tudo. E estão agregando valor. E é uma agricultura de extrema precisão, genética, tudo. Essa discussão é grande, não vamos entrar nela, porque falar de genética é difícil, né? Cada um tem a sua posição ideológica, vamos falar assim, mas... Não é? A discussão não é essa. Mais algum debate aí? Vamos lá, quem quiser contribuir. Não precisa fazer pergunta. Se é isso mesmo. E aí, Jorge? Não sei como está o tempo aí. Está ok? Tem mais cinco minutos? Então tem mais cinco minutos para nós continuarmos batendo papo aí. E aí, concorda? Concorda ou não? Com isso? Quem vai pagar por isso? Por agregação de valor? Tem que fazer concessão. O país não tem dinheiro. Tem que ser... Nós temos que passar a ser... Você é estrangeiro, nós temos que parar, começar a ser mais sério, né? Fazer um contrato de 30 anos e cumprir. O que a gente não faz? A gente faz um contrato de 30 anos para uma concessão de uma estrada, em cinco, seis anos a gente quebra o contrato. Eu digo a gente porque somos nós. Nós que colocamos os caras lá. Não adianta chorar. A gente chora, briga, mas... Eu tive uma oportunidade de estudar um case também. Depois de 30 anos de trabalho de uma concessão, mudaram a concessionária e aí, depois de seis, sete anos, tiraram. Aí, agora não tem mais pedágio. Agora arrancaram as cabines de pedágio. Isso é uma coisa... É difícil, né? Eu estou falando pedágio como uma estrada, né? Mas tem portos, tem outras coisas para olhar, né? Junto. Parte de aeroportos, bem interessante. Acho que toda a parte logística, acho que os próximos anos, para quem trabalha na logística, vai ter muito trabalho. Muita novidade chegando. Muita inteligência artificial, internet das coisas vindo. A gente já tem uma máquina lá que trabalha com inteligência artificial lá na empresa, para fazer armazenagem. Ela pensa já como armazenar. Então, tem muita novidade vindo aí. Para quem gosta aí de logística, é para buscar eficiência. A gente coloca 3 mil part number dentro da máquina e ela se posiciona de acordo com o consumo. Ela já sabe o que eu vou consumir. Então, é fantástico. Então, tem muita novidade vindo aí. Então, para quem é da nossa área de logística e gosta, tem muita oportunidade. Tem que se qualificar aí, buscar, entender, fazer visitas, palestras, como a gente está fazendo aqui e vai. Vamos junto. Ok, então? Obrigado pela atenção. Obrigado pela noite. E vamos continuar com as outras palestras, então. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.